Bom pessoal chegamos aqui na festa medieval Olha só como é que é Muito legal o detalhe que eles tem da época do medieval olha só como funciona Eles vão trabalhar a festa como se fosse na era medieval As vestes, os preparos que eles fazem, como que era um trabalhador Os costumes, as roupas que as pessoas utilizam Várias fantasias, várias maneiras de se vestir Uma cultura bem diferente Eles ficam demonstrando como se fosse um teatro na rua Eles fazem como se fosse um teatro, as essências Uma fonte de água ali Então os músicos, como se fosse na antiguidade Um peixe de trigo Muito, muito, muito diferente E olha só Aqui tem mais uma apresentação Aqui tem mais uma apresentação O suministro do séquence, cantando a distância e a sagesse de seus légeiros. O suministro do séquence, cantando a distância e a sagesse de seus légeiros. O suministro do séquence, cantando a distância e a sagesse de seus légeiros. Muito bacana. Viu só, galera? Que massa, né? Muito legal. Olha só que bonito. Gente, não tem o que falar, viu? É um espetáculo só. É uma festa das melhores. Vocês tinham que participar porque é legal, é encantador, é diferente. É uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Olha só. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. as mulheres que é feita da época. Machado. Machado. Olha só que coisa diferente. Tem algumas facas ali. Tem tudo feito aqui, ó. Olha. O fingeiro tá ali, ó. E ele que faz as ferramentas aqui, ó. Faz ali e vende aqui, ó. Tudo de ferro. uma concha. Uma concha. Olha os cravos. Porta-vela. Um flecha. Olha só. 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 Tudo feito aqui na hora. Eu tenho uma faca. Eu já fiz um vídeo falando. Da faca que é feita aqui. Super diferente. Chavelu. Rapaz, essa aí é potente, né? Chavelu. Mac, não tô formando show, senão? Tá vendo? A equipe vai ser castigado ali Muito bacana Top das galáxias Então galera, é muito característico Aqui acho que tem umas pedras As pedras Pedra de amolar Pedra calcária Era os trabalhos que faziam na pedra Aqui é um trabalho feito em pedra Aqui ó Achei que eu queria Rapaz Top hein Um jambão inteiro Fica muito calor É um calor extremo Uma sensação térmica de uns 45 graus É Surreal o calor Muito massa Bala Bala Entre nós Bala 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 Olha que massa Muito louco Nossa, os que estão mais caracterizados Tipo os É uma matineira chagrã, porque há uma matineira chagrã Muito legal Olha, isso aí Ela não está mais Boa noite O que é isso? Cara, que legal viu, o maio está muito quente, olha só o detalhe, o tamanho do guerreiro. Muito legal. O vale é escrito, olha o outro aqui, olha lá.